Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso segunda temporada do Analytics Talks falando exclusivamente na segunda temporada sobre mensuração e a gente tem o prazer enorme hoje de ter aqui uma empresa na qual nós somos parceiros que é a Adjust uma empresa de mensuração sobre toda a parte de app a gente vai conversar muito sobre isso e a gente tem o prazer de ter um grande nome aqui desse mercado uma grande pessoa uma grande figura que é o Marco Cavallo da Adjust vai falar um pouquinho com a gente sobre a ferramenta e a gente estressar um pouquinho e não só o que a ferramenta pode fazer para a parte de mensuração de app mas também como ela pode ajudar o mercado seja bem-vindo Marco Cavallo Olá Gustavo obrigado pelo convite uma alegria estar aqui com você uma alegria poder fazer parte desse conteúdo tão relevante que vocês têm criado e obviamente também falar que é uma alegria a gente poder trabalhar em parceria com a Métricas Bosque essa empresa tão relevante para o mercado que faz um trabalho tão bonito e tão importante para muitas empresas uma alegria poder estar aqui com você hoje alegria nossa agradeço mais uma vez você e a Adjust por terem disponibilizado o tempo de vocês que eu trocar essa ideia com a gente aqui Marco eu já quero começar a primeira pergunta aqui com o momento da galera entender um pouco mais sobre o que é Adjust a gente está falando bastante nessa segunda temporada sobre apps a gente está falando sobre ferramentas auxiliares acho que são grandes diferenças do mercado de app para web a galera começar a entender que são várias ferramentas realmente que vão te dar o melhor delas para cada tipo de objetivo que você tem e Adjust é uma delas que a gente sempre fala aqui para caramba então eu queria já que você falasse para as pessoas assim na primeira definição aqui abrindo essa nossa conversa o que Adjust faz e como ela ajuda as empresas na parte de mensuração de apps muito legal bom Adjust é a famosa MMP que é Mobile Measurement Platform ou seja é uma plataforma especializada em mensuração de campanhas mobile ou seja o que Adjust primordialmente faz a gente trabalha num ecossistema que é o ecossistema mobile que além de ser um ecossistema extremamente complexo ele é um ecossistema extremamente fragmentado você tem vários pedaços nesse ecossistema você tem as DSTs as Networks Air Exchange SSPs você tem os publishers então normalmente para uma empresa para uma companhia que tem o seu aplicativo que quer desenvolver uma campanha para que ela tenha essa campanha feita de forma ou até as agências que elas escolhem para trabalhar ou seus parceiros como consultorias como a própria Métricas Boss para que o pessoal consiga gerir todo esse ecossistema todos esses provedores acaba gerando um trabalho que é dispendioso e muito complexo porque você tem que gerir de 15 para mais provedores de solução só para você conseguir chegar no teu usuário que é uma coisa maluca então isso muitas vezes faz com que a empresa gaste de forma errada faz com que a empresa não tenha o conhecimento pleno de quais são os canais que podem prover a ela uma eficiência maior dentro das suas campanhas então a Just ela se coloca exatamente entre essas empresas e esse ecossistema para servir não somente como um hub de relacionamento onde você vai poder selecionar os parceiros que você quer utilizar onde você vai poder mensurá-los em tempo real ou seja se você faz uma campanha onde você seleciona 15 adnetworks se você consegue ver em tempo real qual está sendo a eficiência desses adnetworks então por exemplo se você está vendo que um adnetwork XPTO está tendo um rendimento melhor do que um publisher X você pode já naquele momento colocar mais investimento naquele canal que está te gerando uma eficiência maior ou seja literalmente você consegue trocar o pneu com o carro andando dentro das suas campanhas com a Just então o que nós fazemos só isso não não é importante só isso nós servimos nós servimos como um hub de relacionamento mas também e principalmente um hub de informação porque esse é o ponto mais importante você que trabalha com analytics a Métricas Boas que faz esse trabalho de análise tão importante sabe que hoje informação é o principal você conseguir tomar suas decisões baseadas em dados de forma holística de forma realista de forma embasada em números isso é o mais importante para qualquer empresa então principalmente nós servimos como hub de informação ou seja todas as análises de todos os parceiros que você está utilizando naquelas campanhas vai ser mensurado isso falando só na parte de user acquisition porque a gente também faz toda análise depois que você converte aquele usuário fazendo todo o lifetime value dele fazendo tudo que você pode imaginar dentro desse mercado então assim é uma solução extremamente completa é uma solução extremamente robusta então a gente tem muita alegria de poder participar desse mercado e poder ajudar os nossos clientes hoje que tem essa necessidade isso é legal Marco a gente abrir com essa pergunta porque a gente está falando muito aqui de app na segunda temporada justamente porque a gente vende um mercado web que é um mercado que é um mercado que não estava 100% preparado quando surgiu era baseado em log lá na época do Alta Vista e tudo mais muitos anos atrás foi evoluindo foi evoluindo evoluindo e aí você vê um mercado de app que já nasce muito preparado mas falta ainda gente falando sobre falta mais mão de obra qualificada e tudo mais e essa relação é importante porque a gente sempre falou aqui na Métrica As Boas as pessoas falam assim poxa você acha que a gente deve olhar a massuração pelo Google Analytics não acho que você deve olhar pelo Google Analytics só acha que você não deve olhar pela própria mídia se você vai usar o Google Analytics ou outra ferramenta não importa agora se você olhar todas as mídias que você usa cada uma pela atribuição delas você está analisando uma loucura você não está chegando num resultado importante cada uma tem sua forma de massuração as coisas não fecham e a gente sempre fala sobre utilização de uma ferramenta por fora de massuração e quando você fala de web é muito difícil você encontrar a galera acaba tendo uma solução de analytics que tem a massuração e aí quando a gente fala de app a gente já tem ferramenta como Adjust que é uma ferramenta de massuração de mensuração não só da parte de mídia mas de todas as métricas internas daquele usuário ali isso é muito importante e aí isso já traz um contexto para a gente fazer a entrada na segunda pergunta que acaba sempre muita gente que está nesse mercado e fala assim não eu uso o Firebase o Firebase porque o Firebase entre aspas é a solução mágica para todo mundo como o Google Analytics era para o web então eu uso o Firebase eu instalei o Firebase está tudo lá e aí quando a galera vai ver vou ser muito honesto aqui Marco eu sei que você não vai contar um detalhe mas quando você começa a ver a parte de mensuração do Firebase é uma loucura é uma loucura uma loucura eu não conheço nenhuma pessoa eu não conheço nenhuma pessoa que trabalha com app e fala assim Firebase é onde eu vejo mensuração é muito diferente é muito louco porque a pessoa você até vai conseguir medir com as stores aí já começa o primeiro problema você vai conseguir medir com as stores quem veio e baixou o seu app agora dentro do Firebase essa pessoa que baixou o app e faz o first open ele vai ser considerado como direto não vai medir para você que vem da store talvez a Play Store até meça melhor mas a Apple Store no MED e aí você começa a ficar louco por isso acho que a relação com a Adjust é boa já tem meio que até um spoiler aqui mas eu queria que você falasse para a galera qual a diferença de mensurar os resultados no Firebase e a diferença de mensurar os resultados na Adjust muito legal esse é um ponto extremamente importante e também é importante conceituar o que o Firebase faz e o que a Adjust faz o Firebase basicamente ele é o SDK ele é o Software Development Kit da Google para a mensuração de apps o ponto todo é que existe uma limitação grande do Firebase e por que existe essa limitação? é por incompetência do Google? não muito pelo contrário o Google ele é tudo menos incompetente então o que acontece basicamente não é o core business do Google então o Google ele fez uma ferramenta que tem lá o seu charme digamos assim mas é uma ferramenta limitada ela é uma ferramenta que vai limitar basicamente é uma informação XYZ enquanto uma MMP como a Adjust nós temos o nosso core business é informação são os dados das campanhas já é diferente eu já consigo trabalhar com uma granularidade imensamente maior do que o Firebase tá o Firebase ele está lá até me arrisco a dizer até coloco aqui ele está muito clusterizado ele está lá para alguns pontos do Google ele nem mensura tudo que o Google faz a gente sabe por exemplo a gente até falou muitas vezes que os inventários de Google Search Ads para iOS eles não mensuram então o Firebase ele é mais limitado sim mas porque não é o core business do Google fazer a parte de mensuração isso eles deixam trazer o MPs por isso que o Google também trabalha em parceria isso quer dizer que você é concorrente do Google não muito pelo contrário eu sou parceiro do Google eu ajudo eles a terem essa granularidade maior agora você colocou um ponto que é importante quando a gente fala de Analytics Analytics ele vai te dar uma informação até bem profunda sobre uma análise web por exemplo quando a gente fala de app a gente está falando de uma jornada muito maior do teu usuário até que ele chegue no teu app e até o monitoramento que você vai fazer pós ele instalou o app então esse ponto é importante porque quando a gente fala da atribuição que é efetivamente você que é o trabalho do user acquisition quando você está você está efetuando basicamente você está acreditando aquele novo usuário para um canal que você está utilizando dentro da tua campanha isso é a atribuição isso é a mensuração que a gente faz eu normalmente falo que a atribuição ela é uma espécie de como que eu posso falar evolução do Analytics porque ela traz uma granularidade muito maior em relação ao próprio usuário a jornada desse usuário todos os pontos de interação que ele teve tanto em termos de clique como em termos de impressions que são impressions para quem está vendo pela primeira vez essas terminologias a visualização de um banner de um criativo então você consegue ter toda essa granularidade a Just particularmente ela consegue prover todos os pontos de interação dos usuários antes deles realizarem o chamado last click que é o click que vai gerar o install daquele app dentro do celular do usuário então você tem uma granularidade hoje dentro do mercado de atribuição desse mercado das M&Ps especialmente da Just que hoje é a solução mais robusta em termos de granularidade de informação que antes você não conseguiria ter e por que que hoje a gente tem isso porque nós nascemos nas mãos de desenvolvedores de pessoas que tinham essas dores de profissionais que desenvolviam apps e normalmente não conseguiam ter uma ideia ou uma uma visualização de qual foi a jornada de um usuário até chegarem ao seu app e isso é muito importante em termos em tempos onde a gente tem uma uma escassez de recursos para colocar em campanhas você ter mais precisão aonde você está colocando isso não tem preço quer dizer ficou meio maluco agora mas você saber mas você saber aonde você está colocando o seu investimento é algo que é prioritário então existe sim existe sim uma importância muito grande nesse mercado existe sim existem ferramentas que são hoje muito mais completas do que os STKs dos publishers perdão dos publishers tradicionais e isso é por incompetência do Google é por incompetência dos outros publishers não é porque não é o core business deles simplesmente por isso eu acho que quanto mais o mercado se digitaliza mais a especialização dessas ferramentas vai acontecer por isso que hoje você tem uma ferramenta que funciona muito bem para mensurar entre aspas a eficiência de um publisher mas aí a gente está falando meio que de uma auto auditoria mas você tem outras ferramentas que conseguem analisar todo esse processo antes até mesmo do usuário chegar no publisher é acho que isso que isso que é que é importante isso é bem bem importante da gente falar e aí está curtindo esse papo aqui com o Marco Cavallo da Adjunt quer saber mais sobre mensuração de app quer entender mais como a Adjunt pode te ajudar esse conteúdo todo agora é exclusivo para os assinantes do Metric House Prime confere lá e aí